De 6 a 14 de junho, esperamos por si na Feira Nacional de Agricultura, Feira do Rio Atejo. Música Você está quase com o celular, Freira? Está quase! Só um pedido! Está quase, quase, quase a começar a Feira! Bem-vindos a Santarém! Bem-vindos à Feira Nacional da Agricultura! E vai começar a Feira! E vai ser uma ótima Feira!